Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem vindos, hoje trazendo para vocês Red Dead Revolver do Playstation 2, a parte 2, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, bora lá conferir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri I would've offered you more than it, but gang of ruffians done run me off of my, oh uh, well I didn't uh, you holding out on us old man? O que você está olhando? O que está acontecendo aqui? Quita fazer isso! Use my wagon for cover! Take cover! Pigs, look over here! Eww, here I am! Pigs, guarda-me! Yeah! Hey! Over here! Come on! Work the gun, silly liverpansy! Hey! Hey! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.